em dois anos. Agenor de Miranda de Araújo Neto, o Cazuza, nasceu no Rio, em Ipanema. Filho único do diretor da Som Livre, João Araújo, passou a maior parte de sua juventude entre música e ídolos musicais, que contribuíram para moldar seu destino e sua carreira. Eu ensino rock como uma festa. Pra mim, eu conheci rock em festa, então a imagem que eu tenho de rock é festa. Quando eu entro no palco, eu já estou pulando, já é uma festa, ali está todo mundo dançando, uma coisa, entendeu? O início foi em 82, quando surgiu o conjunto Barão Vermelho. Cazuza, líder e vocalista do grupo, logo se destacou por sua irreverência e a forma agressiva de transmitir seu recado. Juntos gravaram três LPs, até que, em 85, Cazuza resolveu iniciar uma carreira solo. Coincidência ou não, na mesma época, ele teve a primeira pneumonia. Na terra, eu sou uma pessoa muito tímida, muito enganhada, muito... Aí, quando eu subo no palco, eu realmente pinto um outro personagem, que é o Cazuza. O Cazuza é exagerado, o Cazuza é maior abandonado. Poeta contundente, letrista romântico, compositor de força, que sempre soube retratar a realidade da geração que viveu, o Cazuza, que teve como ídolos Jimi Hendrix e Johnny Joplin, achou nas drogas, na bebida e na liberdade sexual, o caminho para as frustrações do garoto que nasceu tímido. Depois que eu ouvi ele tocar guitarra e a Johnny Joplin cantar, eu achei que eu podia tudo também, que eu podia também ser um raio de energia, que eu podia encontrar tudo, que eu podia, enfim, que eu podia ser uma pessoa do jeito que eu sonhava. Essa realidade está em seus LPs solo. Cazuza, exagerado, só se for a dois, ideologia, o tempo não para. Com músicas que serviram, não só para levar o jovem rebelde às paradas de sucesso, mas também para revelar o letrista que recebeu o troféu Vila-Lobos, pela qualidade de seu trabalho. Eu escrevo de madrugada e quando eu acordo, eu copie 10 que eu escrevi de madrugada, já com sobrefeitos de alguns riscos. Então, aí eu acordo e falo, não, esse aqui eu exagerei muito, aqui está muito louco demais, eu vou... Aí de tarde eu armo mais a coisa, né? Cazuza viveu exageradamente, abrindo-se por inteiro para a vida que sempre considerou certa. E por acreditar em tudo, brigou até o fim com a doença, procurando a cura milagrosa. Mas a grande força de Cazuza pode ser acompanhada nos últimos meses de vida. Consumido pela AIDS, que o levou a inúmeras internações, ele ainda encontrou estímulo e energia para produzir o derrateiro disco, Burguesia, um álbum duplo com 20 músicas. Um trabalho que é o retrato do misticismo que sempre o acompanhou e a luta que travou contra a morte. A burguesia cede! A burguesia quer ficar rica E quando houver burguesia Não vai haver poesia O corpo de Cazuza foi velado na Capela 2 do cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O prefeito da cidade, Marcelo Alencar, também esteve presente ao velório, que reuniu parentes, amigos, artistas que fizeram parte da carreira do cantor e muitos fãs que chegaram a fazer fila para dar o último adeus ao ídolo. A gente estava acompanhando com uma certa atenção porque a gente sentiu que ele estava um pouco cansado de toda essa luta, mas a gente procurando sempre dar muita força e muita energia para que ele continuasse lutando contra o maior desafio da vida dele. Super poeta, um cara que brigou contra essa caretice toda que tem no mundo, e principalmente no Brasil, o cara que defendeu a ideologia dele e tal. Sei lá, é uma grande perda. Para mim é perda não só disso, mas com um amigo. Eu acho que representa, do ponto de vista de um compositor, a pessoa que melhor soube nesse fim de século ver com uma visão crítica à sociedade brasileira. Eu acho que as últimas músicas dele, pelo menos as dez últimas músicas dele, iam no sentido de aprofundar cada vez mais a crítica à sociedade brasileira. Mas significa também a luta de uma pessoa contra uma doença difícil e um combate que ele resistiu ao máximo. Os pais de Cazuza estavam muito emocionados. Eu acho que as pessoas especiais vivem pouco, mas vivem intensamente. Então ele viveu muito mais do que eu. Ele deixou alguma mensagem especial, alguma coisa que ele gostaria? Músicas dele todas, meu amor. Eu estou fazendo um levantamento, ele tem mais de 300 letras. Então, essa é a mensagem que ele vai deixar, que ninguém vai esquecer. Eu acho que, de certa forma, ele está... Ele se libertou de uma dor muito grande também. E foi um exemplo, ele deixou um exemplo para todos, não só para todos os jovens, mas como para todos os que, como ele, têm essa doença. O caixão foi carregado pelos amigos, músicos do Barão Vermelho, primeiro grupo de rock de Cazuza, músicos do Ultraja Rigor, e também pelo cantor Neymato Grosso. Durante o cortejo, eles cantavam trechos de vários sucessos de Cazuza, acompanhados sempre pelos fãs. O corpo de Cazuza foi enterrado no jazigo da família, enquanto os fãs, emocionados, não pararam de cantar e aplaudir. Eles permaneceram ao lado da sepultura por mais de meia hora, até que ela fosse totalmente fechada. Cazuza! 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 Depois de lutar durante cinco anos contra a doença, Cazuza fechou os olhos. Ele deixou um exemplo de amor à vida. E vai estar presente em cada música que fez, em cada letra que escreveu. Roqueiro, romântico, sempre exagerado. Acho que eu quero aquela velha coisa, paz mesmo. Paz, sabe? Deixar a paz chegar. Deixar ela vir. Não ter medo da paz, não ter medo da felicidade.